A condição nos dias 26 e 27 de novembro na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão a última reunião do clero do ano de 2018 teve a presença do Bispo Dom Edgar Xavier Hertel os padres diocesanos, religiosos e diáconos permanentes vários assuntos estavam em pauta, dentre eles a transferência dos padres que é um processo natural na Igreja Católica A Igreja, dentro de suas necessidades, todos os anos nós transferimos padres de um lugar para outro atividades ou outra, conforme as necessidades da diocese Este ano tivemos umas 8, 9 transferências, exatamente para atendermos bem o nosso povo o povo de Deus que nos foi confiado, em primeiro lugar pelo próprio Cristo nossos batizados, nossos cristãos, católicos Então, para isso, esse remanajamento de padres, transferências diríamos que está dentro do ciclo normal da vida eclesial de uma diocese e também das congregações religiosas Transferências anunciadas por Dom Edgar Padre Nilzeu Garcia Albuquerque, diocese de Marabá, no Pará Padre Adriano Matana, parco da Catedral do Ser Bom Jesus em Palmas Padre Evandro Arlindo de Mello, parco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Francisco Beltrão Padre Marcos Tonial, vigário da Paróquia Santa Rita de Cássia em Marmeleiro Padre João Ferreira dos Santos, parco da Paróquia Bom Jesus de Bom Jesus do Sul Padre Irineu Caús, vigário da Concatedral Nossa Senhora da Glória em Francisco Beltrão Padre Clayton Bosque, parco das paróquias Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro do Iguaçu e Nossa Senhora Aparecida de Boa Esperança do Iguaçu Padre Valdecir Bressane, vigário da Paróquia Cristo Rei em Francisco Beltrão Padre Sandro Mesalira, parco das paróquias Sagrada Família de Sulina e Nossa Senhora Mãe da Igreja de Saudade do Iguaçu Padre Matheus Martins Moreira, vigário da Paróquia Imaculada Conceição de Dois Vizinhos Diácono Rudinei Villers, paróquia Santo Antônio e Dois Vizinhos Diácono Ulisses de Oliveira Silva, diretor espiritual do Seminário São João Maria Vianney Palmas Teólogo Zeno, de estágio pastoral em 2019 Diego Fernando Dias, paróquia Nossa Senhora de Lourdes Planalto Antônio Pereira Pontes, paróquia Cristo Rei em Francisco Beltrão e Cláudio Sir Grevenhagem, paróquia Santa Isabel da Hungria de Santa Isabel do Oeste e Cláudio Sir